O horror do pesadelo Depois de um longo dia cansativo, duro e árduo de trabalho, estávamos ansiosos para finalmente regressar para a nossa casa. Logo após a janta, assistimos a um bom filme de terror e fomos estudar um pouco. Foi aí onde tudo começou. O horror do pesadelo 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 O horror do pesadelo